Música 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 Ei E aí E aí Eu não acho que você E o tempo é um esse É um tempo que você É um tempo que você Eu quero um tempo Eu não sei o que você está Eu vou te dar um tempo Eu sou de vocês Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Ah! Que não é o que você quer? É, 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 é! Ah! Olha isso aqui. Tem um aflante é o que há? Ah! Tem um aflante é o que há? O que é que é o que há? Como é que é? Como é que é? Que tem um aflante é o que há? Pai saí, teó svan, suí de ae, e te Não é, e aí, 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 e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL